Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo! Beleza, moçada! Edilson Boy, na pisada do forró, gravando o volume 6, no estúdio WS Publicidade. Simbora! Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear, só quero desabafar a dor de uma ilusão. De quem fez tanta alegria, de quem fiz feliz um dia, hoje canta em poesia, toda sua ingratidão. Dizem que homem não chora, isso depende da hora, quando vê-se indo embora, a sua grande paixão. A gente tenta esconder, mas sente no peito doer, e as lágrimas descer, feito o menino chorão. A noite no desespero, se abraça contra o minseiro, e beijando e sentindo o cheiro, que ela deixa no colchão. Quando escuta o troté, corre pra saber quem é, pensa ser sua mulher, e vem chegando no portão. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, aí vê que não valeu nada, muda de opinião. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, aí vê que não valeu nada, muda de opinião. Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo. Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear, só quero desabafar a dor de uma ilusão. E quem fez tanta alegria, que quem fui feliz um dia, hoje canta em poesia, toda a sua ingratidão. Dizer que homem não chora, isso depende da hora, quando vê se anda embora, a sua grande paixão. Quando parar de chorar, corre pra mesa de um bar, tentando desabafar, toda a sua solidão. A noite no desespero, se abraça com o travesseiro, ribeijando e sentindo o cheiro, que ela deixa no colchão. Quando escuta o tropeiro, corre pra saber quem é, pensa ser sua mulher, que vem chegando no portão. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, aí vê que não valeu nada, muda de opinião. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, aí vê que não valeu nada, muda de opinião. Essa aqui é pra maqueirama de Abassolândia, né? Agora no Rony 6, Estúdio da Blesse e Clube Cidade. Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo. Ô, vaqueiro que vive no meio do gado, eu estou apaixonado por mulher do cabelão. Ô, vaqueiro que vive no meio do gado, quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o bumbum no chão. Ô, disse, ô, vaqueiro que vive no meio do gado, eu estou apaixonado por mulher do cabelão. Ô, vaqueiro que vive no meio do gado, quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o bumbum no chão. E quando eu chego na festa de vaquejada Eu corri da mulheraca para cair no forró Agarradinho na cintura da menina Ele já tá voltando, faça o chão vira pó Direto tem, corrida de morão E festa de apartação eu vou pra me divertir Do mundo inteiro reúne todos os vaqueiros Que derrubam o vacineiro, pode a poeira subir A mulherada, o parque, o vaca, o vacino E o vaqueiro sorrindo pra tudo Foi pra cair, eu disse, tô Vaqueiro que vive no meio do galo Eu estou apaixonado por mulher do cabelão Oh, vaqueiro que vive no meio do galo Quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o boi no chão Eu disse, oh, vaqueiro que vive no meio do galo Eu estou apaixonado por mulher do cabelão Oh, vaqueiro que vive no meio do galo Quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o boi no chão Aí de cima na pisada do forró No volume 6 Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Oh, vaqueiro que vive no meio do galo Eu estou apaixonado por mulher do cabelão Oh, vaqueiro que vive no meio do galo Quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o boi no chão Eu disse, oh, vaqueiro que vive no meio do galo Eu estou apaixonado por mulher do cabelão Oh, vaqueiro que vive no meio do galo Quando eu pego meu cavalo, eu derrubo o boi no chão E quando eu chego na festa de vaquejada Eu convido a mulherada para cair no forró Agarradinho na cintura da menina E no cheiro da bote não faço um chão virapó Direto tem corrida de morão E festa de abatação eu vou pra me divertir No mundo inteiro reúne todos os vaqueiros Que derrubam o batimeiro, faz a poeira subir A mulherada tá aqui pra cada platina E o vaqueiro sorrindo boto o boi pra cair Eu disse, ô vaqueiro que vive no meio do gado Eu estou apaixonado com a mulher do cabelão Ô vaqueiro que vive no meio do gado Quando eu pego meu cavalo eu derrubo o boi no chão Ô vaqueiro que vive no meio do gado Eu estou apaixonado com a mulher do cabelão Ô vaqueiro que vive no meio do gado Quando eu pego meu cavalo eu derrubo o boi no chão E quando eu chego na festa de vaquejada, eu convido a mulherada pra nadar e no forró Agarradinho na cintura da menina, no chinhado tabutinho, no fosso, o chão vira pó Direto tem corrida de morão e festa de empatação, eu vou pra me divertir Do mundo inteiro reúne todos os vaqueiros que derrubam, vai primeiro, olha a poeira subir A mulherada da riba, cada blog, nem o vaqueiro sorrindo, botou o boi pra cair Eu disse, ô, vaqueiro que vive no meio do gado, eu estou apaixonado por mulher do cabelão Ô, vaqueiro que vive no meio do gado, quando eu pego meu cavalo e eu derrubo o municão Eu disse, ô, vaqueiro que vive no meio do gado, eu estou apaixonado por mulher do cabelão Ô, vaqueiro que vive no meio do gado, quando eu pego meu cavalo e eu derrubo o municão Estúdio WS, publicidade Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo. Edilson Boy, na pisada do forró, no volume 6, Estúdio WS Publicidade, pensando na parada de forró, hein? Simbora! Nobinha, você vai sair com quem? Nobinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só saiu de mil e cem. Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só saiu de mil e cem. Nobinha, você é tudo que eu quero. Nobinha, você é tudo que eu quero. Ela me diz, eu só saio se for, de camara amarelo. Ela me diz, eu só saio se for, de camara amarelo. Nobinha, não tem uma de roubo, e nem tos de rã. Nobinha, não tem uma de roubo, e nem tos de rã. Nobinha, tem uma lingila e vermelho, mamãe pegador. Nobinha, tem uma lingila e vermelho, mamãe pegador. Nobinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor. Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró ao vivo. Nobinha, tem uma lingila e vermelho, mamãe pegador. Nobinha, tem uma lingila e vermelho, mamãe pegador. Nobinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te pego, eu te dou, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te pego, eu te pego, meu amor. Nobinha, se eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego. Nobinha, se eu te pego, eu te pego, choque, eu te pego, eu te pego, meu amor. Beleza, mozdada, isso aqui é o meu parceiro, o Fernando, né? Posa, o Emil, um grande abraço a Edilson Boy, na pisada do forró ao vivo. Estúdio da Blesse, publicidade. Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró ao vivo Menina, venha cá, eu quero dançar contigo O forró tá animado, não quero dançar sozinho Menina, venha cá, eu quero dançar contigo O forró tá animado, não quero dançar sozinho Edilson Boy, o forró é bom dançar agarradinho Se também quiser beijar, eu vou te amar tudinho Edilson Boy, o forró é bom dançar agarradinho Se também quiser beijar, eu vou te amar tudinho Ei, menina, vem pros braços do parrinho Ei, menina, é bom dançar agarradinho Ei, menina, vem pros braços do parrinho Ei, menina, é bom dançar agarradinho Ei, menina, vem pros braços do parrinho Ei, menina, é bom dançar agarradinho Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo É no volume 6, simbora Menina, venha cá, que eu quero dançar contigo O forró tá animado, não quero dançar sozinha Menina, venha cá, que eu quero dançar contigo O forró tá animado, não quero dançar sozinha Edilson Boy, no forró, é bom dançar agarradinho E também quiser beijar, eu vou te amar todinha Edilson Boy, no forró, é bom dançar agarradinho E também quiser beijar, eu vou te amar todinha Menina, vem com os braços do parrinho Menina, é bom dançar agarradinho Ei menina, vem com os braços do parrinho Ei menina, é bom dançar agarradinho Ei menina, vem com os braços do parrinho Ei menina, é bom dançar agarradinho Um abração pra galera do forró, é um café com leite Meu parceiro é Adon Lima Eu quero abraçar agarradinho Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que não queria dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se esse nosso amor acabar Deus me livre, desse amor chegar ao fim Deus me livre, não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil pra mim me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Dá calar frio, viver só e pensar Se esse amor sair da minha vida Essa cachaça não vai me controlar Olha a moça da roseira Sim, mano Meu parceiro Paulo Velho, aquele abraço Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo Hoje eu liguei pra ela Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Eu disse coisas que não queria dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se esse nosso amor acabar Deus me livre, desse amor chegar ao fim Deus me livre, não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil pra mim me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Dá calar frio, viver só e pensar Se esse amor sair da minha vida Essa cachaça não vai me controlar Deus me livre, desse amor chegar ao fim Deus me livre, não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil pra mim me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Dá calar frio, viver só e pensar Se esse amor sair da minha vida Essa cachaça não vai me controlar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquela casa não é mesmo, a mesma casa, a cora tá tão triste, sinto falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava e que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento num murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingia não me ver E quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava e queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento num murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingia não me ver E quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim E quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim Pode encher o copo Toda vez que eu vejo ela, ela finge não me ver Meu remédio é cachaça, meu destino é sofrer E não sei porquê, insisto em beber, por causa dela Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Eu não vou me esquecer dela, eu não vou me esquecer dela Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Eu não vou me esquecer dela Eu vou beber, por causa dela, eu vou chorar, mas eu vou desistir dela Toda vez que eu vejo ela, ela finge não me ver Meu remédio é cachaça, meu destino é sofrer E não sei porquê, insisto em beber, por causa dela Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Eu não vou desistir dela Eu vou beber, por causa dela, eu vou chorar, mas eu vou chorar Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Toda vez que eu bebo um gole, mas eu tenho certeza Ela finge não me ver Meu remédio é cachaça, meu destino é sofrer Pode balançar Eita, gente Valeu, parceiro Paulo Velas, um grande abraço E vem, não me deixe só, preciso de amor Ficar sem você aqui A falta que você me faz, você é demais Esqueço o que se passou, eu lembro que você me deixou Eu não quis assim Não vivo sem seu calor Seu beijo é gostoso demais Você é capaz De voltar pra mim Eu sei que você não me quer Mas o tempo vai dizer Que você vai ser minha mulher Amor 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 Não machuca No coração Amor 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 Não destrói Nossa relação Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Eita galera forrozeira Mandação para a galera Que sentamento ilha verde E vem, não me deixe só Preciso de amor Ficar sem você aqui A falta que você me faz Você é demais Esqueço o que se passou Eu lembro que você me deixou Eu não quis assim Não vivo sem seu calor Seu beijo é gostoso demais Você é capaz De voltar pra mim Eu sei que você não me quer Mas o tempo vai dizer Que você vai ser minha mulher Amor, 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 amor Amor que não destrói A nossa paixão Amor, amor, amor Amor, amor Não machuca o meu coração Amor, amor, amor Amor, amor E não destrói Nossa relação Estúdio da Mulher Publicidade Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Amor, amor, amor Me diz o que que eu faço com essa dúvida Acertou o meu peito Acertou o meu peito É tanta dor que não sara A minha mãe já chorou O meu pai aguentou Diz que vou me acabar E pra aumentar o desespero E pra aumentar o desespero Gasto todo o meu dinheiro Na mesa de um bar Hoje eu vivo sofrendo De noite bebendo Pelos bares da vida Em toda vaquejada Deu medo pau na cachaça E pra mulher bandida Hoje eu vivo bebendo De noite bebendo Pelos bares da vida Em toda vaqueada Deu medo pau na cachaça E pra mulher bandida Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Me diz o que que eu faço com essa dúvida O que que eu faço pra te esquecer Não quero mais viver de aventura Que você não quer mais nem me ver Eu tô bebendo porque Não consigo esquecer Essa mulher ingrata Ela me pegou de jeito Acertou o meu peito É tanta dor que não sara A minha mãe já chorou O meu pai aguentou Diz que vou me acabar E pra aumentar o desespero Gasto todo o meu dinheiro Na mesa de um bar Hoje eu vivo sofrendo De noite bebendo Pelos bares da vida Em toda vaquejada Eu meto o pau na cachaça Eita mulher bandida E hoje eu vivo sofrendo De noite bebendo Pelos bares da vida Em toda vaquejada Eu meto o pau na cachaça Eita mulher bandida Essa é pra beber Estúdio da Mulece Unicidade Essa é mais uma nova né Que é o super episódio do forró Vai galera se apaixonar aí Vai dar um contato A nossa irmã Santana né Irmão Luzidão Você quer militar Que venha Se quer raparigar E vem cá Se quer me dar amor Eu quero Eu tô pronto pra te amar Você quer militar Que venha Se quer raparigar E vem cá Se quer me dar amor Eu quero Eu tô pronto pra te amar Se fica comigo Viu com você Amor não posso te esquecer A vida parcela É passageira Amor nem vida e besteira Vamos se amar E seguir em frente É normal as brigas da gente Eu não me esqueço Dos seus abraços Amor quero seguir seus passos Me lembrar ainda Dos seus carinhos Daquele seu lindo jeitinho De me beijar E me conquistar Quando a gente ia se amar Me lembrar ainda Dos seus jeitinhos Daquele seu lindo jeitinho De me beijar E me conquistar Quando a gente ia se amar Quando eu ia se beijar Quando a gente ia se amar É no volume 6 Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró Ao vivo É o parceiro flag moral, né? Aquele abraço aí Se goia Se quer militar Que venha Se quer raparigar E vem cá Se quer me dar amor Eu quero Eu tô pronto Pra te amar Você quer me dar E venha Se quer raparigar E vem cá Se quer me dar amor Eu quero Eu tô pronto Pra te amar Se fica comigo Do fim com você Amor Não posso te esquecer A vida parcela É passageira Amor Nem fim de vencer Vamos se amar E seguir em frente É normal As brigas da gente Eu não me esqueço Dos seus abraços Amor Quero seguir seus passos Me lembrar ainda Dos seus carinhos Daquele seu lindo jeitinho De me beijar E me conquistar Quando a gente ia se amar Me lembra ainda Dos seus carinhos Daquele seu lindo jeitinho De me beijar E me conquistar Quando a gente ia se amar Quando eu ia te beijar Quando a gente ia se amar Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Eu vou parar a balada Pra dançar com essas mina Chegou o fim de semana Parra na casa da cima Junto com o piriguete Eu tamo o isque e o cerveja E venha com a mulher Senta comigo nessa mesa Eu vou parar a balada Pra dançar com essas mina Chegou o fim de semana Parra na casa da cima Junto com o piriguete Eu tamo o isque e o cerveja E venha com a mulher Senta comigo nessa mesa Que nós só tamo o escarralo E branco de pá Red Bull e Red Lebo Pra porra começar É de super Chegou é só a curtição Vamos dançar forró e beber de montão Aqui nós só tamo o escarralo E branco de pá Red Bull e Red Lebo Pra porra começar É de super Chegou é só a curtição Vamos dançar forró E beber de montão Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só azaração Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só a curtição Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só azaração Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só azaração Pode balançar Edilson Boy volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Eu vou para a balada Para dançar com essas primas Chegou o fim de semana Parra na casa das primas Juntos com os três gigantes Tamos uísque e cerveja E vem a camonhar Senta comigo Nessas vezes aqui Nós soltamos Escarrola e branco de pá Red Bull e Red Lebo Pra porra começar É de super Chegou é só a curtição Vamos dançar forró E beber de montão Aqui nós soltamos Escarrola e branco de pá Red Bull e Red Lebo Pra porra começar Red super Chegou é só a curtição Vamos dançar forró E beber de montão Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só azaração Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só curtição Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só azaração Eu bebo, eu bebo Eu bebo de montão Parra na casa das primas É só curtição Essa é pra galera curtir, né? Edilson Boy na pisada do forró No volume 6 No estúdio WS Clubicidade Simba! Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Essa é uma bela história De a flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ela lhe apresenta amor Diz que o frio é a fase ruim Que ela é a flor mais linda do jardim Aonde é que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Essa é uma bela história De a flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ela lhe apresenta amor Diz que o frio é a fase ruim Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Que me beijou depois voou Tá longe demais Tá longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo E a flor e um beija-flor E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ela lhe apresenta amor Diz que o frio é a fase ruim E ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Tá longe demais Tá longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eita moçada Edilson vai na pisada No forró do volume 6 Vença no forró Edilson boy volume 6 Na pisada do forró ao vivo Ei gatinha Vem dançar o forrózão Onde tem festa Nas quebradas do sertão Ei gatinha Vem dançar o forrózão Onde tem festa Nas quebradas do sertão Quando chego no forró Votou da animação Faça poeira subir No meio do salão A galera grita Vamos arrochar o nó Chegou Edilson boy Na pisada do forró A galera grita Vamos arrochar o nó Chegou Edilson boy Na pisada do forró A loirinha tá doida Querendo dançar Sou de pega e rei Eu vou botar pra quebra Joga pra cá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra cá Se eu te pego de jeito Eu vou botar pra quebrar Joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá Se eu te pego de jeito Eu vou botar pra quebrar Edilson boy Edilson boy volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Ei gatinha vem dançar o forrózão Hoje tem festa e nas quebradas do sertão Ei gatinha vem dançar o forrózão Quando eu chego no forró com toda animação Faça poeira subir no meio do salão A galera grita Vamos arrochar o forrósão Chegou Edilson boy E na pisada do forró A galera grita Vamos arrochar o nó Chegou Edilson boy E na pisada do forró A loirinha tá doida Querendo dançar Sou de pega e rei Eu vou botar pra quebra Joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá Sou de pega e rei Eu vou botar pra quebra Joga pra cá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra cá Se eu te pega e rei Eu vou botar pra quebra Eita moçada É de supor aí na pisada do forró No rolo de seis Eita é pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O Chico de estrala A mulher pra todo lado E de bota e chapéu Tem ouro tem morena Os olhos cor de mel O louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo salado A mulherada grita E da arquivacada Se toma no isque Cê veja gelada E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E dá pra ver de longe Quem tem vaquejada A poeira sobe O Chico de estrala A mulher pra todo lado E de bota e chapéu Tem louro Tem morena Os olhos cor de mel E louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo E cavalo salado A mulherada grita E da arquivacada E toma no isque Cê veja gelada E o vaqueiro E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Edilson Boy volume 6 Na pisada do forró Ao vivo O louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo E cavalo salado A mulherada grita E da arquivacada E toma no isque Cê veja gelada E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre tendo tapista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Edilson Boy volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Isso aqui é pra galera Que curte vaquejada, né? Edilson Boy em ritmo de vaquejada Sim, mano! Meus parceiros É o garoto de luxo, né? Aquele abraço! Deixei meu gado Meu cavalo Em minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Pega de boa E batejada Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela E caí na tentação E caí na tentação Segui seus passos por acima E não afora Cansou de mim Larguei tudo por ela Pega de boa E batei jandaz e curta ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela E não pensei que essa mulher fosse assim Fez um grande amor pra mim Mas foi tudo falsidade Mas foi tudo falsidade Depois cruzou e acabou O meu dinheiro Deixou sozinho O vaqueiro Numa triste saudade Deixei meu gado Meu cavalo E minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Na vida me entreguei a bebida Pra esquecer esse amor Sentei amigo do patrão Sou despesado Sou um vaqueiro acabado Por causa de um falso amor Deixei meu gado Meu cavalo E minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Pega de boa E batejada E curta ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Deixei meu gado Meu cavalo E minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Pega de boa E batejada E curta ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Edilson Boy Volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Se é pra beber Pode encher o copo Pesce uma paixão Edilson Boy Volume 6 Na pisada do forró Ao vivo Eita moçada Mais um bucanor aí A gente subiu na pisada do forró Né? Um abraço que eu passei O neguinho não espeti, né? Esse é um churrasco gostoso Senhora Quero ver seu corpo Quem te mexer pra lá e pra cá Eu se balanço gostoso Até o dia clarear Ela vem daquele jeito Chamando uma atenção Essa mina louca Ui, que mulherão Quero ver seu corpo Quem te mexer pra lá e pra cá Eu se balanço gostoso Até o dia clarear Ela vem daquele jeito Chamando uma atenção Essa mina louca Ui, que mulherão Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Eu tô gostando de dançar Com essa mina louca Ela tá doidinha, ela tá querendo É beijar na boca Eu tô gostando de dançar Com essa mina louca Ela tá doidinha, ela tá querendo É beijar na boca Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró ao vivo Quero ver seu corpo Quer te mexer pra lá e pra cá Nesse balanço gostoso Até o dia clarear Ela vem daquele jeito Chamando atenção É essa mina louca Ui, de mulherão Eu quero ver seu corpo Quer te mexer pra lá e pra cá Nesse balanço gostoso Até o dia clarear Ela vem daquele jeito Chamando atenção É essa mina louca Ui, que mulherão Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Eu tô gostando de dançar Com essa mina louca Ela tá doidinha, ela tá querendo É beijar na boca Eu tô gostando de dançar Com essa mina louca Ela tá doidinha, ela tá querendo É beijar na boca Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais Ai, ui, ui, ai Mexe pra frente e pra trás Ai, ui, ui, ai Assim tá bom demais E mexe pra frente e pra trás Eu disse assim tá bom demais Edilson Boy, volume 6 Na pisada do forró Até no arco-íris tem o nome dela E quando a brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela E quando a brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu Ela pra mim é uma joia rara É a luz do campo A cor da primavera Chega de encanto Se enfeitando o dia Quando se embeleza De uma sidereta Ela pra mim é uma joia rara É a luz do campo A cor da primavera Chega de encanto Se enfeitando o dia E quando se embeleza De uma sidereta Mas até no arco-íris tem o nome dela E quando a brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu Mas até no arco-íris tem o nome dela E quando a brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu Valeu parceiro Marquinhos do Forrozão Elix do Forró, né? Que na brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu Ela pra mim é uma joia rara É a luz do campo A cor da primavera Chega de encanto Enfrentando o dia E quando a brisa passa E quando a brisa passa E quando a brisa passa Eu sinto o cheiro seu E no meu coração E no meu coração Cabe eu e ela E no coração dela Cabe ela e eu E no meu coração E no meu coração E o meu coração É o que é o seu E no meu coração Um abração para a galera forrozeira de Babassulândia, né? Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró ao vivo. Um abração para a galera do Citarna do Maranhão, da Santa Rita do Viseu. E o Pastelha de Ivan, simbora, meu filho. Um abração para a galera da Fazenda, boa esperança, né? Cabão do Maranhão. Edilson Boy, na pisada do forró, no volume 6. Pode dançar. Quero mandar abração para a minha mãe também, né? Pode dançar um forrózinho, pés, simbora, para de forró. Eita! Galera do assentamento, o que ele é verde? O parceiro Oswaldo? A Pedrina? Simbora! Edilson Boy, volume 6, na pisada do forró, ao vivo. É Estúdio WS, Provinciidade, gravando com a realidade. Pode dançar. Pode dançar. Um abraço para a galera dos Fitty Boys do Bahia, né? Simbora! É Estúdio WS, Provinciidade, gravando com a realidade. 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 É Estúdio WS, Provinciidade, gravando com a realidade.